Já imaginou conseguir um dinheiro extra em poucos minutos e a um custo baixíssimo? Pois bem, eu tô falando com você, beneficiário do INSS. Basta solicitar agora mesmo o saque do cartão benefício pré-aprovado especialmente pra você. E olha, podendo sacar a partir de R$ 1.160,00. Uma maravilha! Pra solicitar o seu é muito fácil. É só clicar no link e preencher seus dados. Finalizando o cadastro, você receberá um SMS com o link do banco pra realizar o aceite do contrato. Depois disso, é só esperar o Gindim cair na conta. Se ficou alguma dúvida, é só chamar a nossa equipe no WhatsApp. Júnior, eu recebo auxílio há 3 anos e a cada dia eu fico mais doente. O meu processo é pela justiça. O que tenho que fazer? Tenho advogado, mas o processo não anda. Júnior, eu recebo essa dúvida todos os dias lá no canal. Então, vou aproveitar aqui pra privilegiar você e todo mundo que passa por essa situação, tá? Pessoal, você contratou um advogado, né? Uma das coisas que pode ajudar você aí a ter um relacionamento que impõe ao seu advogado, lembrar ele do dever dele é... Toda semana você pede a ele uma foto, um print do andamento do seu processo. Por quê? Quando você pede ele pra te provar, te mostrar como tá andando o seu processo, se tiver qualquer coisa que o advogado esqueceu de fazer, comeu mosca, deixou de ver lá que ele tinha que peticionar, que o juiz pediu alguma coisa e ele não fez, você vai saber pelo andamento do processo. Então, o que vocês podem fazer, pessoal? Pede ao advogado pra mandar toda semana um andamento do processo pra vocês. Pede o número do processo, mesmo que vocês não saibam entrar, não tem problema. pra pesquisar. Isso é só pra impor pra ele um pouquinho de medinho ali de você acabar entrando no processo e ver se ele deixar de movimentar, se sair um alvará pra você, tá? Pede a ele pra falar com você o que aconteceu até agora, se já teve sentença, se não teve, o que o juiz falou, pra que ele te mantenha informado e ele veja também, gente, que vocês não são bobos, né? Que vocês estão acompanhando, que vocês estão de cima ali do processo, tá? Mas essa parte de solicitar o número do processo e o andamento semanal, Júnior, eu te prometo como advogada, tá? Que eu oriento isso pros meus clientes, que você vai ter um acompanhamento mais de perto, tá? Você vai pedir pra ele, você vai conseguir ver tudo que tá acontecendo no seu processo, então você vai tranquilizar o seu coração, tá?